Oi gente, hoje eu tô aqui em Cabo Frio no Museu Ex-Port Lenas do Surfe. Gente, olha que incrível! Vem ver esse vídeo comigo, tá demais! Gente, agora eu vou contar pra vocês como tudo começou. Vocês estão vendo essa prancha aqui? Ela foi a primeira prancha que eles usaram pra começar tudo. Era mais pra ser uma prancha pra decorar. Aí depois quando eles foram ver, tinham várias pranchas. E olha só o que tá escrito. A primeira prancha comprada é para iniciar nossa coleção. Hoje são 823 e ainda queremos mais. Gente, olha só que lindas! E aí 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 Gente, e você sabe o que que é mais incrível? Cada prancha tem uma história diferente. Olha só! Aqui são cada história das pranchas. Gente, aqui nós temos algumas fotos de alguns surfistas. Esses surfistas foram os maiores surfistas do mundo. Gente, olha só essa aqui que linda! Gente, aqui nós temos uma prancha de uma surfista que presenteou o museu. O nome dela é Carol Ribeiro. E aqui tá a história dela. Olha que legal! Gente, e todas essas daqui são de 1970. Nossa, olha essa aqui que linda! Será que essa é muito linda? Gente, olha só isso que eu achei! Eu achei um jipe, eles levavam suas pranjas ali e eles iam para a praia. Olha que legal! Eles botavam suas pranjas aqui atrás. Gente, olha só isso que eu achei! Gente, olha só isso que eu achei! João Pedro, vem ver isso! Gente, olha só! Eles botavam as pranjas de surf aqui dentro de uma. E aí 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 E aí